Falando em amigo, Camila, tá? Você e a Maju eram as mais grudadas. Cadê a Maju? A Maju sumiu até do meu ciclo. Eu também quero saber, porque ela também sumiu do meu. Cadê a Maju? Procura-se Maju, viu, gente? Se alguém vê a Maju, manda no 4002-8922. Vocês não se falam mais, tipo, tanto? Cara, não. Como não? Não, mas ela sumiu mesmo na minha vida. Tipo, do nada, instantâneo? Sumiu, assim. Oi, vou sumir. Sumiu. Mas eu sou bem... Não, ela nem avisou que sumiu. Eu sou bem let it go. Tipo, assim, quando você tá na minha vida, você é minha família. Mas também, se você não quiser mais, você pode viver a sua vida onde você quiser, entendeu? Eu não sou de preocupação. A gente tem uma pessoa de muito igual, não é? É que eu sou assim. Eu sou muito apegada, mas eu também sou muito desapegada. Se você desapegar de mim. Sim. Não, e eu tenho uma fala de uma música. Isso dá uma música. Isso dá uma música boa, hein? Eu sou boa pra compor. Eu sou boa pra compor. Vamos escrever, vamos começar o vídeo aqui. Imagina a Rafa no meio com a Briscila assim. Ui, mãe. Eu sou apegada. Ela tá escrevendo mais. Até você desapegar de mim. Gente, eu achei isso mara. Vou fazer um refrão com isso. É sério. É assim que faz. Olha bem pra sua volta e vê se não se esquece de mim. Oh! Tem um hit? Ah, então peraí. Olha bem a sua volta. Ela escreveu de verdade. E vê se não se esquece de mim. Olha bem a sua volta. Tudo ao redor vai lembrar... Tudo ao redor vai lembrar de você. Faz lembrar de mim. Faz lembrar de mim. Até quando eu te vejo, o meu olhar estremejo. Do nada virou uma música do Roberto Carlos. E eu ia falar estremece. Estremece. E eu inventei estremejo. Existe? Estremeja não. Não. Estremece. Gente, temos um refrão, tá? Canta. Canta um pouquinho. Eu sou apegada até você desapegar de mim. Olha bem a sua volta. Tudo ao redor te faz lembrar. Tá, bota uma voz. Bota uma voz. É. Mas a gente vai ter que trocar esse mim. Porque não pode ter mim em mim. Tem mim em mim. Então vai. Tudo ao redor te faz lembrar... De eu. De quando eu te disse sim. Te faz lembrar de quando eu te disse sim. A Rafa... Ó, você tá brincando aí, mas a Rafa vai querer um... É assim, ó. Vou ensinar vocês, ó. Pera aí. Batida... Eu quero... Ó, amor. Beat R&B. É sua, cara. Ó, Pri, lembra aquela música no podcast? Vamos fazer uma música agora, sério. Você coloca aqui no coisa, ó. Beat R&B. Vamos ver. Segura aí. Você tá fazendo uma batida? A gente vai fazer, calma. A gente pega qualquer uma no YouTube e canta em cima. Vamos fazer uma música agora. Gente, vai ser um... Nós começamos a cantar, viu? Mas ele é dupla de cantor. Eu não vou dar rótis pra ninguém. Vou cantar tudo pra mim. Aqui, ó. Vamos ver isso. Pera. Dá pra ouvir? Dá. Cada batida, gente. É isso? No nome de Jesus. Ih. Não pagou YouTube, né, Pri? Não tem YouTube Premium. Pera, deixa eu ver se eu vou lembrar a letra. Eu sou apegada até você desapegar de mim. Tudo ao redor te faz me lembrar de quando eu disse sim. Ah! Hit! Hit! Gente, acabou de nascer uma música. É assim que se faz música, cara. Vai ter acampamento criativo sim. Game writing! Uh! A gente vai ficar no marco escrevendo música e fazer dinheiro. Caramba! Uh! Gente! Gente, eu amei! Gente, mas é assim, ó. Às vezes tá numa conversa e alguém fala uma frase muito boa. Música! Aí você anota no bloco de notas, sempre. Aí você bota assim um beatzinho e cria uma melodia, igual a gente fez agora. Eu tô no chão. Oh, que icônico. Ai, vou vir mais vezes pra fazer mais hits. Vem, vem, vem. Porque vai ter sim. Amiga, eu sei brincar, eu fico compondo música, mas é de paródia de zoeira pra zoar eles. É, a Rafa faz muita paródia, assim, tipo, pra zoar nós. Mas é baixaria, já é coisa pesada. Gente, meu celular... Ó, não para de tocar. Quem é? Unicórnio me ligando o dia inteiro, faz uma semana. Peraí. Como assim? Lembra do Unicórnio? Sim, sim, sim. Do The Mask lindo. Sim, sim, sim. Pois é. Você se duplicou. Cadê? Conta. Não, fica me ligando e eu fico rejeitando a ligação. Não para de me ligar, não sei o que que é. Vê o que que é. Manora, tu... Acabou já essa coisa de Unicórnio, gente, já foi. Duas temporadas, tá bom? Porque eu me cheio no saco. Deve ser pra me convidar pra terceira temporada. Eu ia falar isso agora. Não sei. Por que será que ele ia me ligar? Quando vai ver um filhote de Unicórnio da Pri, viu? Nasceu. Nasceu um filhotinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.